Polêmicas sobre a cartilha do Ministério da Saúde e do Piso Salarial da Enfermagem. Muitos questionamentos no dia de hoje. Eu fiz um vídeo falando sobre a cartilha pela manhã. Muitos equívocos, erros, distorções, enfim. Muita confusão. É sobre isso esse vídeo. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao canal. Mais um vídeo do Piso Salarial da Enfermagem. Rapidinho um vídeo aqui para falar sobre a cartilha que está dando o que falar. Eu acabei de terminar uma live onde as pessoas tiraram dúvidas sobre a cartilha. De fato, ela tem alguns equívocos importantes, principalmente em relação a quinquênios entrar na conta do Piso Salarial da Enfermagem. Eu dei um exemplo sobre isso no vídeo que saiu ontem pela manhã. E lá, por exemplo, você vai ter um profissional da enfermagem com 20, 25 anos de município. Vai ganhar a mesma coisa de quem está entrando na carreira naquele mesmo município. Isso está errado. Não pode. Tem que ser consertado. Mas quem vai falar sobre isso é o deputado Jorge Viana. E ele fez um vídeo importante. Eu mostro para você. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, vamos ao vídeo do deputado. Rapidinho. Acompanhe. Olá, enfermagem brasileira. Bom, pessoal, eu tive acesso a uma cartilha que o Ministério da Saúde fez e fui ver a fonte. No Ministério da Saúde não tem essa cartilha. No entanto, já se fala numa cartilha. Já outros órgãos já falaram dessa cartilha. Então vamos analisar essa cartilha que está sendo divulgada. Essa cartilha, ela traz, aliás, regras para a incorporação do Piso da Enfermagem. Pessoal, está toda errada. E ela se contradiz. Tem termos que ela usa no próprio texto que fala que a contagem de tempo de serviço vai entrar na conta, na soma para o Piso. Já no anexo, fala que não, que tempo de serviço não entra. Ou seja, foi uma cartilha mais elaborada. Não sei quem foi que fez. Não sei quem está orientando o Ministério da Saúde. Só sei que essa cartilha tem que ser reprovada. Então todos da enfermagem vamos reprovar essa cartilha e vamos sentar com o Ministério da Saúde para falar. Afinal de contas, nós já temos uma grande tragédia que foi o STF. Agora, outra tragédia no próprio Ministério da Saúde, não dá para aceitar. Então fiquem atentos. Eu vou divulgando aqui a interpretação dela ao longo do dia para vocês acompanharem, tá bom? De certo é que o que foi feito, o que está sendo colocado na cartilha não atende a enfermagem. Ora, onde já se viu, por exemplo, você ter lá um servidor, um técnico de enfermagem ou enfermeiro que tem 20 anos de serviço ele vai ter que incluir o tempo de serviço para poder contar para somar o piso sendo que um novato que entrar agora ele vai receber o mesmo valor. Está errado. E as lutas? E os direitos que esses trabalhadores conseguiram ao longo dos anos? Vai ser jogado tudo fora novamente? Então está errado. Essa cartilha não atende a enfermagem. Então acompanha aí que nós vamos divulgar mais notícias sobre isso. Bem, gente, esse foi o vídeo então. A cartilha aí está um problema. Espero que isso não vingue, mas é o que tem no momento. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.